Bom, é importante você ver esse vídeo aqui até o final, porque criaram um novo golpe pra tentar estar roubando as pessoas aí no Roblox, beleza? Então é muito importante que você faça o seguinte, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, vamos rumo aos 30 mil inscritos. A gente conseguiu 2 mil inscritos nos últimos 28 dias, vocês estão me ajudando bastante, vamos lá, chegar até os 30 mil inscritos até o final do ano. E vamos nessa, porque a notícia aqui é importantíssima, no dia 22 de agosto descobriram lá na gringa um novo tipo de golpe que está rolando aí pra tentar roubar as contas do Roblox. E principalmente eles miram pessoas que tem Robux e você já sabe, né? Você já sabe, eles miram pessoas que tem Robux. E você sabe como é difícil comprar Robux aqui no Brasil, ter Robux aqui no Brasil, então fica ligado porque é muito importante. Também fica ligado, mesmo se você não tiver Robux, porque eles podem estar até expandindo esse golpe, porque não é só Robux que vale, né? Tem itens no Roblox, às vezes você farmou tanto num jogo que isso é de extremo valor, então muita gente tenta te roubar por causa disso. Mas vamos lá, basicamente o golpe, ele também consiste não só envolver o Roblox, e sim também alguns, como posso dizer, é alguns outros meios de comunicação, como Discord, Skype, e isso você já sabe, né? Eu já contei pra vocês aí mais ou menos o que eles tentam envolver. E basicamente esse golpe, eles tentam enganar a moderação dos servidores, então também é importante aí prestar atenção, então não tem como só você ser enganado. Basicamente, gente, é lá na gringa, começaram com isso daí, né? E tentado dar um Scamery em até um cara bastante conhecido aí da comunidade, tranquilo. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente, rápido. E presta atenção, manda esse vídeo pro teu amigo e fala, ô cara, tô tentando te roubar aqui, ô ô ô ô, cara, presta atenção. Mas vamos lá, galera, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente e rápido, ó. Tá aqui, tranquilo. Vamos nessa. O Brian Wilson, inglês aqui tem dia, né? Vamos lá. Ele falou assim, é um novo método de golpe desagradável que acaba de surgir e tem como alvo um membro de alto valor dos populares servidores Roblox no Discord. Se você é um moderador, administrador de um servidor Roblox no Discord, você definitivamente precisa ler isto. Aí ele conta aqui os detalhes, como funciona o Scam e tal, etc. Como tá em inglês, fica bastante difícil de entender, ok? Então eu tentei dar um, eu dei uma lida lá e vou tentar explicar pra vocês basicamente como é que funciona. Basicamente, isso daqui envolve dois Scammers, ok? E como é que eles fazem? Eles começam a caçar por usuários que tenham Robux ou que tenham conta de alto valor. Então vamos nessa. Eles fizeram isso, o que que eles fazem? Eles criam uma conta fake sua no Discord, ok? E aí o que que eles tentam fazer com isso? Eles tentam criar um chat fake fingindo que você tá escamando as outras pessoas. Eles criam um chat fake falando, ó, você tá escamando os outros e tal, tentando escamar. Somando aqui é falso, é só um Scam e conversando com o outro. O que que eles tentam fazer depois disso? Eles tentam acionar a moderação do servidor e fazem a moderação banir eles. É basicamente isso, eles tentam banir a pessoa com o item de alto valor mostrando as provas falsas, beleza? E daí o que acontece depois disso? Aí que acontece o Scam principal. Eles vão falar com um membro que foi banido, que tem itens de alto valor, né? E o que que eles vão fazer depois disso? Eles vão tentar fazer com que a pessoa compartilhe a tela no Discord e tente provar que a pessoa não tá tentando escamar. Mas somando aqui nessas tentativas aí, eles fazem com que a pessoa mostre os cookies de login. Ou tentam roubar as informações pessoais da pessoa. E quando fazem isso, eles têm acesso ao seu usuário e senha e acabam te passando o golpe. É assim que acontece o golpe. E basicamente eles tentam fazer isso com quem que nem Robux, por quê? Porque Robux é, obviamente, vai valer mais a conta, né? É mais fácil a pessoa ter Robux pra conta valer mais. O que significa que a pessoa já fez investimento no jogo. Ok, beleza. Mas como a gente pode estar evitando fazer isso? Se você é moderador, administrador e algum server do Discord, tenha cuidado com esse tipo de golpe, tranquilo? Tente ter a total certeza que a pessoa no seu servidor está escamando os outros. No meu servidor, por exemplo, do Discord, cujo link está na descrição e apareceu na tela, é proibido troca e venda de contas. Principalmente pra evitar golpes. Ou seja, agora se você tem permitido... Agora, tipo, a gente tem servidores que é de troca e venda de contas. Tente ter uma moderação com um certo treinamento. Não tem como você treinar, obviamente, né? Mas tenta passar algum tipo de orientação. Não tenta sair só banindo o desespero. Tenta investigar. Por mais que isso demore muito, é muito melhor você tentar investigar e sair com a conclusão. Principalmente pra você não sair banindo as pessoas à toa. Tranquilo? Mas basicamente isso. O golpe também, gente, é bastante atenção. Porque o golpe, ele tenta agir bastante na mente das pessoas. Principalmente porque a conta fake, ela tenta ser igualzinha à original que eles fazem. Pra tentar dar mais credibilidade ainda pro golpe. Então, tomar bastante atenção. Pede pro cara mostrar a tag no meio da conversa e etc. Então, atenção, hein? Atenção a cuidar com sua conta. Se você é moderador também, cuidado. Não sai banindo à toa. Não sai banindo à toa. Porque você pode acabar prejudicando outras pessoas. Ou você pode acabar sendo até prejudicado. Beleza? Compartilha esse vídeo aí pra vocês verem bastante aí. Pra chegar no máximo no número de pessoas. Pra ninguém cair nesse golpe. Tranquilo? Então é isso. Pode ficar aí sossegado agora. Se protejam. Protejam sua conta. Protejam seus servidores. Qualquer problema, me notifica lá no Twitter. Pra eu estar comentando sobre aqui também. Tranquilo? Então, muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o final. Valeu, até mais. E tchau, falou, fui. E... RU!